E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai falar do Pet Note 4.0, a última atualização do Venglory que vai sair semana que vem. A gente vai falar de todas as novidades dessa atualização e dos buffs e nerfs dos heróis e itens. Esse foi um patch meio pequeno se a gente comparar com as outras atualizações com os outros Pet Notes. No entanto, tiveram várias mudanças bem importantes e algumas até meio que polêmicas que estão chamando a atenção aí do pessoal, chamando a atenção da comunidade. Estão dando o que falar essas modificações. Mas antes de tocarmos nesses assuntos mais polêmicos, digamos assim, vamos falar das outras novidades do joguinho. Vamos começar falando do Sun Feng, que é o herói que foi lançado e vai ser lançado, na verdade, vai ser liberado semana que vem nessa ATT. Eu já fiz um videozinho falando sobre esse herói e vou deixar aqui no card. O Sun Feng é o velho mestre de artes marciais que usa a força dos inimigos contra eles, fazendo uso de ataques bem ciclonizados e da disciplina. Ele é um herói bem tranquilo de se usar, tem uma mecânica bem simples. Ele é um laner melee CP, mas com aparência de suporte, com características de controle de grupo que podem ser bem eficientes para ajudar a equipe e que lembram heróis dessa posição. No caso, lembra o Supz, mas com habilidade que provoca um grande estrago, um grande dano aí nos seus inimigos. Dessa vez não aconteceu como de costume, o novo herói não veio com uma skin, ele veio só com a skin padrão dele mesmo. Quem teve lançamento de skin nova foi a Varia, que teve duas skins. Essa coisa chata aí do VG da Senk, de ficar mudando a corzinha da skin, já tá feio isso aí. Para com isso aí, Senk. Atena Lendária, que ela é branca, né? E a Ares Edição Especial, Atena Varia Atena e Varia Ares. Ficou bem bonita. Só não gostei desse negócio de ficar mudando de corzinha aí. Também foi lançado uma skin nova da Anka, Anka Pluma, que é uma skin épica. A Cat Senhora dos Dragões, que é uma skin que ficou muito baita, cara. Gostei, ficou muito bonita. E a skin da Katerine, né, cara? Não tem como ficar feia, é a melhor heroína aí do VGzinho. Não tem como ficar feia, ela merece as melhores skins, né? Merece só a skin top. Primeira, digamos que polêmica, foi a atualização dos modos. Segundo a Senk, a decisão de mudar os modos disponíveis no 4.0 foi uma mudança no padrão do jogo dos players. E principalmente, deixar claro o foco do Vainglory, que agora é o X5, né, galera? Estão focando um X5 competitivo baseado no X5 e oferecer modos de jogo permanente que satisfaçam diferentes tipos de interesses e estilo. Pra galera que não sabe, agora a gente vai ter como modo padrão, como modo permanente, o X5 casual, X5 por rank, X3 por rank, confronto e blitz. Vão continuar vindo alguns modos como o Todos contra 1, mas só que em eventos, em final de semana. Então foi tirado o X3 casual, não vai ter mais esse modo. E foi essa a explicação deles. Acredito que isso é pra focar realmente o X5, o X5 ranqueado e o X5 casual. Pra galera, quando quiser aprender a jogar o joguinho, já ir direto pro X5 casual. E não, muitas pessoas faziam ir pro X3 casual. Teve também uma mudança na tela de aceitação da partida. A lista de amigos também teve uma melhorada, foi aprimorado o visual da lista. Isso pra refletir melhor o novo estilo do Vainglory X. Ou seja, acredito que é algo que seja mais baseado pra que seja tranquilo a gente usar tanto no PC como no mobile. Então vamos começar a falar aí da modificação do meta do 3 vs 3. Tivemos várias modificações desse meta na última atualização, na 3.10. Nessa atualização também tivemos várias modificações. Acredito que a Senk tá tentando deixar esse modo mais dinâmico. Um modo com partidas mais rápida e que fluem com mais velocidade. E pra isso, eles estão mexendo bastante nos buffs. Estão mexendo bastante nos minions. Na vida, na saúde, na defesa. Tanto que nessa modificação, a maioria dos minions, se não todos, tiveram a defesa retirada. Como por exemplo, o Trent, Urso Grande, Urso Pequeno. Também tivemos a redução do buff que foi dado na última atualização. Que foram vários buffs na saúde dos minions. Na saúde dos minions da jungle, principalmente. E nessa atualização, eles receberam vários nerfs. Como por exemplo, o Sentinela de Cristal. A Kraken. Tanto a Kraken na jungle, quanto a Kraken capturada. Então tivemos algumas modificações aí que vão tornar, acredito eu, o joguinho no 3 vs 3 mais dinâmico. O meta do x5 teve poucas alterações. Como por exemplo, no Crystal Vain. Que teve o tempo de recarga diminuído. O dano também teve um nerf. E o atordoamento da ruptura também teve um pequeno nerf. Não, na verdade foi buffado. Teve um pequeno buff aí no atordoamento da ruptura. Só essas modificações. Apenas no Crystal Vain. Acredito que a Senk tá querendo manter o meta do 5x5 como está. Ou talvez vai ter algumas modificações nas próximas atualizações. Então já vamos falar dos buffs e nerfs dos heróis. Não foram muitos heróis que sofreram atualizações. Poucos heróis. E as atualizações também não foram muito grandes nesses heróis que foram modificados. Que foram atualizados. Vamos começar a falar da Alpha. Alpha teve um pequeno nerf na sua habilidade B. Blackfeather teve um aumento no dano da taxa de arma da sua ultimate. A Celeste teve um pequeno nerf na taxa de cristal no dano de impacto da sua habilidade A. Quem teve modificações também na habilidade A foi o Fortress. Que teve o alcance dessa habilidade bufado. Já o Aydis foi um herói que recebeu vários buffs. Várias melhorias aí nas suas skills. Exceto no bônus heróico. Vai ficar bem legal aí pra galera que gosta de jogar com esse herói. A habilidade A do Aydis recebeu buff na amplificação de dano. Na barreira. Na taxa de arma da barreira. A habilidade B recebeu buff na taxa de cristal e na taxa de arma. E a ultimate do Aydis recebeu buff no dano periódico total. Na taxa de cristal, dano de explosão e na taxa de arma. A Jolie também recebeu alterações, mudanças em todas suas skills. Exceto no bônus heróico assim como o Aydis. A habilidade A sofreu um buff no tempo de recarga e na força de retardo. Já a duração do atordoamento recebeu um pequeno nerf. A habilidade B teve o nerf na taxa de cristal. Assim como a ultimate que recebeu um nerf na taxa de cristal do dano por segundo. E o Kensei teve como principal alteração aí o retrabalho no dano. Eu não vou explicar tudão senão vai ficar muito chato. Então tá a imagem aí pra galera que quiser dar uma entendida melhor aí. E dar uma analisada melhor no Kensei. Ele teve várias modificações aí. Ficou diferentão. Teve várias alterações em todas as skills. Teve modificação aí. A principal modificação acredito eu foi ali no dano do seu bônus heróico. Que ele infringe mais dano ali nos heróis com maior nível de vida. E o dano bônus que foi removido na verdade. O dano bônus foi removido. Já a Kestrel recebeu um buff aí nas suas 3 skills. Exceto no bônus heróico. A sua habilidade A recebeu um buff na taxa de cristal da área do dano. A sua habilidade B na taxa de arma da velocidade de movimento bônus. E a ultimate na taxa de arma do dano. O Kru recebeu também alguns buffs. Na sua habilidade B no dano da explosão teve a taxa de cristal bufada. E a taxa de cristal do dano por pilha dessa habilidade também foi bufada. A ultimate do Kru também recebeu um buff na taxa de cristal. Já o Lance recebeu uma reequilibrada aí no dano das suas habilidades A e B. Apenas pequenas alterações. Já a Lyra recebeu uma grande modificação na sua ultimate. O tempo de recarga foi nerfado. No entanto o alcance recebeu um grande buff. No último level ele passou de 14 para 30. Dá pra ir do mapa do X3 até o mapa do X5 com a ultimate da Lyra. O Magnus sofreu um pequeno nerf na sua habilidade Seraphic Flare. O Ren recebeu nerf no seu bônus heróico Frost Guard. Na produção de reforço de saúde para heróis, para não heróis e no retardo. Já a habilidade B também foi nerfada no dano e na taxa de cristal. O Ressa recebeu buff no bônus heróico e na sua ultimate. No bônus heróico a taxa de cristal do dano para ativar foi bufada. E a ultimate teve a sua duração bufada. Já a Rona recebeu um buff no tempo de recarga da sua habilidade B. E essa mesma habilidade tinha um escalonamento na duração da velocidade de ataque. E agora é apenas 4 segundos em todos os levels da habilidade. E o Sal recebeu uma grande modificação aí na sua ultimate. Antes a ultimate tinha apenas 3 cargas. Agora ela possui 5 cargas no último level. Já o dano dessa ultimate também recebeu um grande buff em todos os levels dessa habilidade. Chega até 350 no último level. Recebeu vários buffs aí. O Sal para a galera que gosta de jogar com esse herói ele ficou mais OP do que já era. O Scarf teve o dano da sua ultimate nerfado. A ultimate do Taka também sofreu algumas modificações. Ela recebeu buffs no tempo de recarga e no dano. E o Tony foi um herói que também recebeu vários buffs. No seu bônus heróico a recarga da barreira foi bufada. Na habilidade A duração do atordoamento teve um buff. E na habilidade B do Tony agora ele alcança seu destino mais rápido e o dano recebeu um buff. E assim como o Tony o Vox recebeu vários buffs. Recebeu buff na sua habilidade B no tempo de recarga dessa habilidade. E na sua ultimate no tempo de recarga no dano do impacto e no dano da explosão. E por fim a recém lançada Yuva recebeu um buff na velocidade de ataque bônus da sua habilidade Christian Fang. E um nerf na velocidade de movimento bônus dessa mesma habilidade. E mais um assunto polêmico aí dessa atualização foram os itens que foram removidos do jogo. Minion Candy não existe mais no VG. No Wave que era a mãozinha também não existe mais. Aí pra galera que gostava de indicar a mãozinha aí pro pessoal. Pra galera que tava fazendo caca no jogo já era pô. A Iron Guard Contract também foi removido. O Dragon Blood Contract teve algumas modificações. Agora ele é um item de nível 2. Criado a partir do Oak Hurt e custo total 600 e a saúde 250. Super Steel mudou o seu caminho. Agora é Dragon Blood Contract mais Blazing salvo. Stormcrow teve o dano para ativar baseado no level. Foi modificado. Storm Guard Banner teve o dano para ativar também alterado. Hooks Decree. O caminho do item foi modificado e a barreira teve um buff. Protector Context também teve uma modificação. Já que deixou de existir um contrato. Agora é um item de defesa de nível 2. Criado a partir do Oak Hurt. O custo total de 600 e a saúde de 300. O passivo após usar uma habilidade. Seu próximo ataque básico contra um herói inimigo. Concederá 150 de barreira a aliados próximos por 2 segundos. E a recarga desse item vai ser de 12 segundos. Então ele deixou de ser um item utilitário e passou a ser o item de defesa. E foi lá para a aba dos itens de defesa. Já que é um item de defesa foi para a aba dos itens de defesa. Então é isso galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixe seu likezinho. Se inscreva no canal. E deixe seu comentário aí abaixo do vídeo. Dizendo o que vocês acharam desse patch note. das modificações dos itens que foram retirados dos heróis de Tudão. É isso aí. Fica com Deus e até a próxima. Valeu.